A pressão exercida pelos elevados preços da energia na Europa está a agravar a inflação. Por outro lado, está a desacelerar a perspectiva de crescimento para a União Europeia e a Zona Euro, de acordo com as últimas previsões de inverno apresentadas pela Comissão Europeia. Os preços elevados da energia, os problemas de abastecimento e efeitos de base estão a contribuir para fazer subir os preços para os consumidores. Comparativamente às previsões de outono, as previsões de inflação foram significativamente revistas para este ano. As previsões para contratos futuros mostram que os preços da energia deverão permanecer em alta durante mais tempo e que as pressões dos preços se estão a alargar a diferentes categorias de bens e serviços. Para manter a inflação baixa e estável, o Banco Central Europeu estabeleceu uma meta de inflação de 2%. No conjunto da Zona Euro, a Comissão Europeia prevê um agravamento da inflação de 2,6% em 2021 para 3,5% este ano, antes de abrandar para 1,7% em 2023. Os especialistas têm dúvidas sobre estas previsões porque as incertezas persistem e as preocupações com o aumento da inflação ou planos para uma política monetária mais apertada já têm um impacto nos mercados globais. Neste quadro, qual é o risco de uma nova crise financeira? Gostaria de poder dizer com confiança que podemos descartar esse cenário. A verdade é que a Zona Euro continua numa situação frágil. Acredito que precisamos de duas coisas. Precisamos do trabalho, a nível nacional, para reformar e aumentar o crescimento da produtividade. Nós também precisamos de mais ação europeia. E isso significa que precisamos discutir a espinhosa questão da união fiscal, da integração fiscal. Penso que, no fim de contas, a Zona Euro não se pode esconder desse debate, especialmente numa altura em que a inflação vai aumentar e a política monetária não pode mais intervir. As perspetivas para a inflação, mas também para a economia europeia, estão igualmente dependentes da volatilidade das tensões entre a Ucrânia e a Rússia. O comissário europeu, com a pasta da economia, fez questão de referir isso mesmo e disse que a estabilidade da paz e o crescimento económico estão estritamente ligados.